Olá, bom dia. Começa agora o Brasil em Pauta, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a NBR. Nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e o tema do programa de hoje é o imposto de renda. Como ocorre todos os anos, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E aqui no estúdio com a gente está Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a vocês também e os ouvintes. Bom, e a gente já tem então a primeira emissora de rádio na linha. Nós vamos até Pernambuco, Rede Brasil Recife. A pergunta é de João Araújo. Olá, João, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia também, Supervisor Joaquim Adir. A entrega da declaração começou na última terça-feira. Esse ano são mais de 28 milhões que devem declarar. Secretário, quais as novidades para esse ano que o contribuinte vai encontrar? Bom, primeira novidade nós teríamos que o declarante terá que informar o CPF dos dependentes maiores de 14 anos. A segunda novidade está relacionada aos profissionais da área de saúde e os advogados. Esses terão que informar, nessa declaração de 2016, os valores recebidos de seus pacientes ou clientes, um a um, incluindo o CPF e o valor que recebeu. Essa é uma segunda novidade. A terceira eu diria que é do programa. Nós temos, nesse ano, aquelas funções de verificar pendência, salvar para entregar a receita e enviar a declaração. Nós temos hoje, vamos dizer assim, um botão só, uma tecla de atalho, onde ele, concluindo a declaração, ele clica nesse botão e a declaração será enviada se não tiver pendência. Então, ele vai fazer verificação de pendência e gravação e envio numa tecla só. Estas são as principais novidades do programa de 2016. Jô, você tem mais alguma pergunta? É, a minha outra pergunta é a seguinte. Algumas pessoas já haviam baixado o programa para enviar a declaração e agora vão ter que baixar novamente para fazer uma nova instalação. O que é que foi que houve para essa necessidade de baixar um novo programa, supervisor? Na verdade, foi detectada uma inconsistência na verificação de pendência quanto a CPFs de dependentes. Como a Receita Federal tinha recebido apenas 600 mil declarações, do universo de 28 milhões e 500 mil, achou por bem soltar uma nova versão. Então, com isso, dá uma segurança maior na verificação de pendência, porque se permitir começar a entregar declaração com erros, o trabalho de processamento fica muito mais amplo. Tá certo, então, Jô Araújo, muito obrigada pela sua participação. É só para complementar, né? Quem já fez tudo e ainda não transmitiu os dados, vai ter que baixar esse programa de novo? Vai ter. Quem não baixou a segunda versão, ele terá que baixar, porque a Receita só recebe, a partir de ontem, 10 horas da manhã, declaração no programa versão 1.1. Bom, a gente vai agora para Salvador, Bahia, Rádio Excélsio, Raim, e vamos conversar com o Edson Santarini. Olá, Edson, bom dia, qual é a sua pergunta? Bom dia a todos, bom dia ao supervisor. Minha pergunta é a seguinte, como é que, como ficam as declarações com rendimentos acima de 10 milhões e as vindas do exterior, como que ficam essas declarações? As declarações acima de 10 milhões, a Receita Federal só recebe com certificado digital. São grandes contribuintes e um certificado digital, nesses casos, não pesa. Então, por segurança, ele deve entregar sua declaração com certificado digital. Agora, quanto, se eu entendi claro, as dívidas do exterior, ele deve declarar, informar como dívidas, na sua declaração lá de dívidas e ônus reais. Edson, você tem mais alguma pergunta? Tem, sim. Eu queria tirar essa dúvida. Há pessoas que possuem mais de uma renda, como os profissionais liberais e autônomos. Normalmente, o profissional liberal, autônomo, às vezes ele tem rendimentos de um trabalho também assalariado e tem do rendimento como autônomo. Ele tem, por exemplo, os rendimentos de autônomo pagar carne e leão, se estiver no limite, e tem desconto na fonte nos salários. É verdade que, quando tem esse tipo de rendimento, ele, no mês, tem dois ou duas isenções. Normalmente, ele paga imposto na declaração por ter mais de uma fonte de rendimento. Tá certo, então. Obrigada, Edson Santarini, pela sua participação. Ele, que é de Salvador, Bahia. Quem é que é obrigado a declarar imposto de renda? Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente. Bom, nesse ano, está obrigado a entregar o imposto de renda. Quem recebeu, em 2015, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. Quem não teve esse rendimento tributável, mas teve rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, também está obrigado. E aqueles proprietários de bens, imóvel, em 31 de dezembro de 2015, de valor acima de R$ 300.000,00, ele também está obrigado a entregar a declaração. É importante dizer que esses R$ 300.000,00 é o valor de aquisição do imóvel, se for o caso. Então, é o que está no IPTU? Não, é o de aquisição. O IPTU já tem a valorização atual, o valor atual do imóvel. Então, é o de aquisição, aquele das escrituras, vamos dizer assim. Bom, dando continuidade, a gente vai agora até Minas Gerais, Rádio Tropical 790 AM, Lagoa da Prata, que está participando pela primeira vez. A gente vai, então, conversar com o Tiago Martins. Olá, Tiago. Bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, doutor Joaquim. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Doutor Joaquim, eu gostaria de saber do senhor, quando nós podemos deduzir do imposto de renda investimentos com a educação? Bom dia, Tiago. Bom dia. Nós podemos deduzir as despesas com educação do titular e dos dependentes, gastos individuais ou gastos por pessoa, de valor de R$ 3.561,60. Então, o que eu quero dizer que é individual, que ele não pode um gastar menos e um mais, ele somar esse valor. ele está limitado por participante da declaração a esses R$ 3.561,60. Tiago, você tem mais alguma pergunta? Sim. Medicamentos, doutor Joaquim, nós podemos deduzir o gasto com medicamentos do imposto de renda? Não, medicamentos só são despesas médicas quando numa conta hospitalar, quando você se hospitaliza e paga uma conta, nessa conta inclui também medicamentos, esses valores são dedutíveis do imposto de renda. mas, comprado em farmácia, o gasto individual que você tem, esses não podem ser deduzidos. Tiago, então, muito obrigada pela sua participação. Tiago, que é da Rádio Tropical 790M, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Bom, ele falou na questão de gastos médicos, né? Em relação à educação, como é que funciona? Qual é o limite de dedução? O que a gente pode deduzir nesse sentido? É, da educação é R$ 3.561,60. Ele pode deduzir do titular, se estudar, né? Se tiver o por dependente. Agora, a gente sempre chama atenção que esse é o gasto efetivo de cada dependente tratado individualmente. Se ele tiver R$ 2.000,00, por exemplo, e R$ 6.000,00 no outro, ele vai deduzir desse de R$ 6.000,00, R$ 3.561,60, e do outro, apenas o valor pago de R$ 2.000,00. Cursinho de línguas não entra nessa conta, não, né, doutor Adilson? Cursinho de línguas não pode ser deduzido. É importante falar nesse assunto, porque muita gente deduz esse valor indevidamente e a Receita deixa sempre essa declaração retida em malha até que ela seja regularizada. Bom, você está acompanhando o Brasil em Pauta, que hoje esclarece dúvidas sobre o imposto de renda. Quem está com a gente é Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. E você também pode ouvir o áudio dessa entrevista no site da EBC Serviços. Anote aí, www.ebc-serviços.com.br. E a gente segue agora até Mato Grosso, Rádio Comunitária Alternativa FM de Várzea Grande. Vamos conversar com Elisângela Nepomuceno. Olá, Elisângela, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia. Nós queremos saber, o prazo de entrega para declaração começou essa semana e vai até o dia 1º de março. Sempre existe aí o período de prorrogação, para aqueles que tardiamente deixam para fazer no final. Esse ano, ele pode ser prorrogado? Deve ser prorrogado? Elisângela, bom dia. Há muitos anos, eu diria assim, eu acho que há uns 12, 13 anos que a Receita Federal não prorroga o prazo de entrega da declaração. Ele termina no dia 29 de abril, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, e não haverá prorrogação. Portanto, o contribuinte que fica esperando lá o finalzinho, é bom não deixar para a última hora, porque não haverá prorrogação. Elisângela, você tem mais alguma pergunta? Não, agora só essa. Bom, então aproveitando o gancho da Elisângela, o que acontece com a pessoa que perde o prazo? Quais são as implicações, as punições? Ele perde o prazo, a multa é de 1% ao mês, sob o imposto devido, até 20%, e uma multa mínima, mesmo que ele não tenha imposto apurado na declaração, de R$ 165,74. Esta multa pode ser pesada quando se trata de 1% ao mês, sob o imposto devido, porque esse é o valor devido, não aquele da declaração. Por exemplo, se ele pagou na fonte R$ 30 mil, se ele não apresentou a declaração, é sobre esse imposto que será cobrada a multa de 1% ao mês. Bom, agora a gente vai até o Rio Grande do Sul, Rádio Cultura Rio Grandina, 740 AM, e vamos conversar com o José Augusto Valerão. Olá, José Augusto, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Bom dia, bom dia também ao Supervisor Joaquim Adir. Prazer fazer parte, mais uma vez, do Brasil em pauta. A questão é a seguinte, houve uma mudança no programa gerador da declaração do Imposto de Renda, uma atualização, melhor dizendo, que foi disponibilizada somente ontem, às 10 horas da manhã. Só que as declarações começaram no dia 1º de março. Quem já havia feito a declaração com a versão anterior, ela tem que refazer a declaração 2016, ou qual a providência que deverá ser tomada por quem já havia declarado antes desse momento em que foi alterada a versão disponibilizada pela Receita, Supervisor? Bom dia, José Augusto, muito boa a sua pergunta. É importante, nesse momento, que a gente chame a atenção desses contribuintes que entregaram a declaração na versão do programa 1.0, que eles não precisam fazer absolutamente nada. As possibilidades de erro de um CPF de dependente eram muito pequenas, até porque já ocorre a importação dos dados da declaração anterior. Então, isso é muito residual, muito residual, e a Receita mesmo fará o ajuste nesses casos. Então, não há o que fazer, não precisa fazer absolutamente nada, até porque, se ele fizer uma retificadora, agora ele pode perder, estava esperando a restituição cedo, né? Ele vai mudar de lugar nessa fila de prioridade para receber essa declaração. Então, é importante que ele não faça absolutamente nada. José Augusto, mais alguma pergunta? Sim, entre as alterações na declaração do Imposto de Renda deste ano, na sua ótica, o que viria a facilitar a vida do contribuinte? Bom, facilitar a vida do contribuinte, aquele que está preparando a declaração, eu diria que é a mudança naquele... verificar a pendência, salvar para entregar a Receita Federal, e, posteriormente, fazer a entrega, que isso está unificado agora. Quando ele envia a declaração, a pendência é feita na hora, salvo, e enviada à Receita Federal. Esse seria, sim, com relação ao programa, uma das principais mudanças. Está certo, José Augusto, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Bem, aproveitando, então, o senhor falou em receber antes, qual vai ser o cronograma da restituição? Lembrando que quem faz a declaração antes tem a prioridade, né? É, primeiro tem a prioridade dos idosos, maiores de 60 anos, e ainda aqueles com portador de moléstia grave, deficientes físicos e mentais, também tem essa prioridade. Então, primeiro eles recebem, depois é pela ordem de entrega da declaração. Quem entrega primeiro, recebe primeiro. Doutor Adir, quais são os principais erros cometidos na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda? Bom, o erro cometido, ou cometido, mais constante, é a omissão de rendimento. Omissão de rendimento, é muito comum ser omissão de rendimento de uma segunda fonte de renda. Ele, por exemplo, tem o trabalho, mas aí recebe um aluguel. Ou tem uma palestra, uma aula que ele deu, ou esse rendimento de uma segunda fonte, ele normalmente esquece. Também esquece de entregar, de incluir rendimentos de dependentes. Ele tem um dependente, se esse dependente tem rendimento, ele precisa informar esse rendimento na declaração. Esse, eu diria assim, são os erros mais frequentes. Isso aí implica cair na malha fina, né? Sem dúvida. Até que ele corrija a declaração, ou que a Receita chame, essa declaração fica lá, aguardando esse processo. Agora, o que significa cair na malha fina? É motivo de preocupação? Não, não, nem sempre. Às vezes é esse. Claro, você precisa olhar, ir lá, corrigir a sua declaração, se for o caso, se você realmente estiver errado, você vai lá e corrige. Não há nenhuma preocupação. É só ter esse cuidado. No mês de maio, logo que a Receita Federal disponibiliza o extrato da declaração, ele consulta, se tiver tudo certo, se tiver algum erro, ele verifica se realmente existe, que fez a sua documentação, e envia uma retificadora, corrigindo, e para resolver a ação. E muitas vezes isso é feito mesmo pela internet, né? Não é necessário da pessoa ir até uma agência da Receita. Não, ele não precisa não. Ele faz isso no próprio programa que ele enviou a declaração, ele faz uma retificadora, reenvia. É importante dizer que essa retificadora não tem penalidade, se ele entregou a declaração no Paço, ele vai lá, retifica a declaração e sai da malha. Bom, agora o que a gente observa é que todo ano aumenta o número de contribuintes que tem que fazer a declaração do Imposto de Renda, né? Por que isso acontece, doutor? Na verdade, é um crescimento, é nossa economia, com toda a população, tudo cresce. Então, eu diria assim, é um crescimento vegetativo, incluindo aí as declarações, os postos de trabalho e também aquelas ascensões funcionais. As pessoas começam, depois passam a receber um salário maior, passam também a ser incluído entre os declarantes. Bom, agora a gente vai até o Piauí, Rádio Verdes Campos, de Teresina. A pergunta é da Daniele. Olá, Daniele. Bom dia para você. Bom dia a todos, né? Bom dia, ouvinte. Bom dia, supervisor, né? E do Imposto de Renda. A gente gostaria de saber, não só os Piauí, mas eu acho que todos os brasileiros, né? Uma maneira realmente, né, correta, de não cair na malha fina, né? Como é que se pode, as dicas, né, realmente corretas disso, de não acontecer isso, né? Tanto com os Piauí como com brasileiros. É uma dúvida geral que a gente gostaria que vocês pareçam aí para todos os ouvintes daqui do Nordeste, né, como do Brasil. Bom dia, Daniele. Olha, é sempre uma pergunta, é sempre essa pergunta, as pessoas querem saber como faz isso, mas é simples, é você fazer a declaração correta. Como é que você faz correta? Prestar atenção, não ter inversões de valores, daqueles rendimentos, Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, evitar esse tipo de erro e o que nós falamos há pouco, assim, verificar se não esqueceu um rendimento que recebeu de uma segunda fonte, de um aluguel, ou um rendimento de filhos que constam na declaração como dependentes. Esse é o cuidado necessário para não ter esse problema de ficar na malha. Daniele, você tem mais alguma pergunta? Não, faz isso mesmo. Tá certo, então, muito obrigada. Aproveitando também o gancho, né, da Daniele, o brasileiro tem mania de deixar realmente para a última hora, né, e a Receita Federal, a cada ano, apresenta, enfim, novidades para facilitar a vida do contribuinte, né, e eu queria que o senhor falasse a respeito do rascunho, que é aquela ferramenta, né, que vocês disponibilizaram para que a pessoa, durante o ano, né, ela recolha os documentos necessários para quando chegar a hora de declarar o imposto de renda, já está tudo ali organizado, né, quer dizer, é mais uma ferramenta, é mais uma ajuda para o contribuinte não perder o prazo. É, é verdade, as declarações chegam lá na última semana, praticamente metade dos contribuintes entrega a declaração. é, é importante esse rascunho porque ele, é, já de posse de documentos, logo agora em maio a Receita disponibilizará já o rascunho de 2017, então lá em maio, quando ele for ao médico, ele vai ao rascunho, já anota para também não esquecer porque essa é uma dedução que ele tem direito, já fica registrado. É muito comum as pessoas procurarem a documentação na última hora e aí não encontram e se tiver já registrado é um trabalhinho a menos. Então é mais uma ferramenta aí para ajudar para ajudar o contribuinte, né. Para não esquecer do seu direito, né, que é deduzir essa despesa. Bom, vamos lembrar dos prazos então, né, o período já está aberto, não é isso? Para fazer a declaração, para entregar, enfim, quais são os prazos? É, o prazo agora, né, já está encolhendo a cada dia e o prazo final é 29 de abril, né, até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, a gente avisa, porque um segundo depois não entra a declaração. E não tem jeito, né, não tem prorrogação, perdeu o prazo, aquela multa. O sistema fecha e só reabre no dia, nesse caso, o dia útil, o próximo dia útil, que seria 2 de maio. Tá certo. Bom, agora a gente vai até Rondônia, Rádio Parecis, 98,1 FM, Porto Velho. Vamos conversar com o Beni Andrade. Olá, Beni, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia. Bom dia, Supervisor Joaquim Adir. Supervisor, este ano, a Receita promoveu algumas bonificações quanto ao preenchimento do formulário do Imposto de Renda e, evidentemente, para os quais os contribuintes devem ficar atentos. Eu separei duas alterações aqui, Supervisor, para que o senhor nos fale a respeito. Uma delas é com relação aos dependentes e a outra é com relação aos profissionais liberais. Eu gostaria de ouvir o falando a respeito e o porquê dessas modificações. Bom dia, Beni. Na verdade, foram modificações importantes. Vou falar primeiro dos dependentes maiores de 14 anos, que tem que, neste ano, o titular da declaração terá que informar o número do CPF. O CPF, hoje, já é, assim, uma substituição quase do nosso nome. qualquer lugar que a gente chega pergunta para localizar qual a nossa situação, em qualquer banco de dados, qual o CPF. Então, a receita já está correndo um pouquinho atrás, mesmo sendo a dona do CPF, ela não exige tanto como nos demais locais, como o plano de saúde, por exemplo, que você precisa ter o CPF para fazer um plano de saúde. e isto vem ajudar nesses cruzamentos de liberação de malha e, claro, por que não dizer que é uma realidade, também, a verificação correta da identidade deste dependente. E esse, eu diria, assim, com relação à mudança para 14 anos da obrigatoriedade de formar o CPF. quanto aos profissionais liberais, nós temos no parâmetro de despesa médica uma dinâmica muito grande de alterações nessas declarações. A receita tem visto todo ano que, quando coloca o extrato e que põe lá inconsistência de despesas médicas, muitos declarantes automaticamente começam a fazer as declarações de reticadora retirando isso. E o outro lado que a gente considera essa mudança ainda mais importante é que muita gente fica e aqueles que têm uma necessidade de receber logo a sua restituição é porque são pessoas que têm grandes gastos com médicos e que acabam tendo a sua declaração retida para verificar esses documentos. são altos valores e há uma necessidade. Com esta informação do profissional que o atendeu vamos dizer no exemplo que estamos dando o médico cruza-se essa informação e ele não em momento algum vai ficar com a declaração em malha vai receber logo a sua restituição. então eu friso isso é muito importante que ocorra que os médicos informem claramente o CPF desses seus pacientes. Beni, você tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de colocar aí para o supervisor a expectativa da receita é que 28 milhões de contribuintes façam suas declarações isso representa aí um aumento de 2,1% com relação ao exercício passado. Agora supervisor essa expectativa da receita corre o risco de repente de não ver essa expectativa correspondida em função da crise econômica que o país atravessa nesse momento principalmente com o fechamento de muitos postos de trabalho ou não? Olha, eu acredito que não porque nem todas as pessoas estão apresentando declaração pelo momento atual são momentos passados inclusive bens que já adquiriram mas é claro que pode ter uma frustração porque essa entrega da declaração ela é vamos dizer assim uma vontade do declarante e muita gente não entrega entrega fora do prazo o ano passado a gente recebeu mais de 500 mil declarações a declaração de 2015 declaração original essa que não entregaram até o prazo mais de 500 mil declarações então essa avaliação ela realmente pode ocorrer agora quanto essa apuração da quantidade ela realmente está correta e são as projeções mas não é só a situação econômica que é um crescimento vegetativo mesmo hoje a gente perdendo impostos de trabalho o crescimento ainda existe mesmo tendo pessoas desempregadas porque a massa trabalhadora cresce todo ano Beni Andrade obrigado então pela sua participação e doutor Adi quem mora no exterior deve proceder de que forma em relação ao imposto de renda bom quem mora no exterior nós temos duas situações ou ele é residente no exterior que ele saiu do Brasil e recebe no exterior os seus rendimentos e portanto ele paga imposto é lá ele não é contribuinte no Brasil esse é um daqueles que saem que tem uma saída definitiva do país para morar no exterior agora nós temos aqueles no exterior temporários que são contribuintes aqui no Brasil esses mesmos lá ele entra na internet e faz a sua declaração sem problema nenhum bom agora uma última dúvida última dúvida qual a diferença entre a declaração simplificada e a completa na verdade nós hoje sempre dizemos assim não há declaração simplificada ou completa existe uma declaração só e existe uma opção pelo desconto simplificado esse desconto simplificado ele compara com as deduções efetivas com aqueles recibos de médico de gasto com educação e ver qual o valor que ele tem maior é claro que esses 20% do rendimento está limitado a 16.754 reais e 34 centavos que ele deve observar então na hora de fazer o cálculo de 20% para escolher a opção mas só para encerrar o programa da declaração o programa gerador da declaração mostra passo a passo se ele for preenchendo todos os dados qual a opção melhor se pelos desgastos efetivos ou pelo desconto padrão tá certo então nosso tempo está chegando ao fim quero agradecer sua presença aqui o esclarecimento de todas as dúvidas então muito obrigado e até uma próxima oportunidade nós agradecemos também essa oportunidade continuamos à disposição aqui da NBR obrigada mais uma vez bem o Brasil em pauta termina aqui você pode rever o programa na nossa página no youtube www.youtube.com barra tvnbr muito obrigada pela companhia e até a próxima edição e até a próxima edição e até a próxima edição